Hoje, sexta-feira, dia 17 de maio, estou antecipando para hoje o vídeo sobre a duplinha Vênus-Urano, que na realidade acontece amanhã, no dia 18, sábado, junto com a vibrante aliança entre Sol e Júpiter. O fator inesperado visita fetos e finanças nesse fim de semana. Isso pode trazer despesas extras, com as quais a gente não contava, como também umas rendas adicionais que conseguimos fazer através de um surto de criatividade. Ou simplesmente pintam, caem no nosso bolso por ajuda do acaso. Quem já está antenado, buscando uma segunda fonte de receita, pode ter um lampejo de como pode conseguir essa renda adicional. Podemos ainda ter cortes, suspensão, cancelamentos de alguma entrada ao negócio que já contávamos como certos ou na bica de serem fechados. Os afetos também estão na mira do fator inesperado, do fator surpresa. As surpresas estão a caminho, tanto no sentido de toparmos com o novo amor, em uma situação completamente fora do contexto em que Cupido costuma atuar. Como também o barco pode virar em um mar de afeto que parecia não ter risco e nos pega sem salva-vidas. Coisa de urano, que inverte tudo. Portanto, o que parecia certo, desacontece. E o que parecia improvável, não é que acontece.